Fala galera, estamos de volta aqui no Conta Rafa e hoje eu estou com o Diego Abad, o personal trainer de maior destaque do Brasil em 2018. Diego, prazer te ter aqui. Prazer imenso, Rafa. Ele não sabe ainda porque eu trouxe ele aqui hoje, mas o que eu vou pedir pra ele? Tem muita gente, muito personal trainer, muitas pessoas da área da saúde, muitas pessoas que vão se ater aos personal de educação física, aos personal trainer, que perguntam como ter sucesso na carreira, dicas de carreira, e hoje eu trouxe o Diego aqui exatamente pra isso. Ele vai dar 5 dicas pra gente sobre como ser um personal trainer de sucesso. Vamos lá, Diego? Vamos lá, Rafa. Fala pessoal, treinadores de todo o Brasil, aqui no canal Conta Rafa. Passei aqui hoje pra dar 5 dicas impreendíveis que eu usei na minha carreira e que vai fazer diferença na sua vida profissional. Tá bom? Dica número 1, referência. Treinador, você precisa ter referência na sua vida profissional. Isso fez diferença e faz diferença até hoje na minha vida. Independente de qual grau você esteja no momento da sua carreira, você precisa ter sempre alguém que você se espelha, que você almeja. E pensa assim, se você tiver diversas referências, e aí eu te digo, não mais do que 3 referências. 3, 4 no máximo. Você vai pegar um pouquinho de cada uma e você vai trazer isso pra dentro de você. Desde a sua época de estágio, desde a época da faculdade, da graduação, você ter aquele professor lá que te fazia gostar daquela disciplina, que você almejava algo que ele passava pra você. Depois, na época do estágio, nas primeiras academias, depois como professor, depois um personal, depois talvez algum profissional, algum professor da área da pós-graduação, alguém da área de mestrado, ou então um personal de destaque na sua academia, na sua cidade, no seu país. Você precisa ter pequenas coisas deles, pequenos aspectos em você. Isso é muito importante. Aspectos que você acredita que aquele profissional faça de diferente na área dele, e que seja realmente uma coisa que atraia os seus clientes, que faça com que os seus clientes gostem dele, você precisa ver se isso você se identifica e trazer pra dentro de você. Tá bom? Isso é muito importante, a minha dica número 1. Tenha referências. Treinador, a minha dica número 2 pra você. Tenha uma referência, agora o que você precisa fazer? Sempre na sua carreira. Não deixar de fazer nem um dia, se for possível. Estudar. Você vai ter que se dedicar e se comprometer a vida inteira. Se você quiser ser um profissional de sucesso, se você quiser alcançar um local diferente, um lugar diferente na sua carreira, você vai ter que a vida inteira estudar. Da melhor maneira. E aí eu destaco, você não precisa estudar como todo mundo estuda. Tem que ser o que mais te agrada. Pode ser lendo livros, pode ser baixando artigos, pode ser indo em cursos, palestras. Você tá entendendo? Você tem que usar a forma mais fácil, que mais te agrada, pra você adquirir conhecimento. O que eu digo? Pra mim, como exemplo. A minha aprendizagem se baseia muito em cursos. Faço muitos cursos, mentoria. Então, ou seja, a minha aprendizagem é muito visual e auditiva. Menos do que leitura. Entende? Eu leio um livro, por exemplo, um livro mais ou menos a cada 2, 3 meses. Já curso, eu faço curso quase toda semana. Toda semana eu tô numa palestra diferente, ouvindo alguém diferente. E isso tem que ser pra vida inteira. Você não pode se desatualizar. Você tem que estar ligado no mercado. O mercado de personal trainer, de um treinador, muda diariamente. Coisas que nós vimos no passado, que eram coisas restritas, não faz, pode fazer. Mudou totalmente. Hoje em dia você tem que fazer. E daqui a um tempo vai mudar de novo. Não tem jeito. A nossa profissão é muito nova. Então, a dica número 2, imprescindível, é... Você tem que estudar. Arruma a melhor maneira de você adquirir esse conhecimento e pratica. Continua. Eu continuo estudando, estudando. E dentro dessa dica, o mais importante, tudo o que você aprender, passa pros outros. A melhor forma de você reter um conhecimento é você ensinando outras pessoas. Isso é comprovado pela psicologia. E eu faço muito isso. Sou uma prova viva disso. Tudo o que eu posso, eu tento passar pra outros profissionais. Independentemente de ser uma coisa que... Talvez eu tenha demorado muito pra aprender. Ou então fiz um curso muito precioso, muito valioso. Primeiro momento que eu tenho, eu tento passar pra uma outra pessoa, um outro profissional. Sempre com o intuito de ajudar esse outro profissional. Mas entendendo que, quando eu faço isso, quem mais aprende sou eu mesmo. Tá bom? Vamos pra dica 3. Dica número 3, personal trainer. Repetição. O que que é isso? O maior segredo, ou um dos maiores segredos da minha vida profissional, foi repetição. Em tudo, vou dar um exemplo pra você. Palestra de lesões de joelho, condropatia patelar, lesão de ligamento cruzado anterior, menisco. Meu amigo, eu assisti pelo menos 50 palestras iguais do mesmo tema. Palestra de ter exercícios pra voltar pra hipertrofia. Como periodizar um treinamento. 50, 40 palestras na minha época de estágio. Isso tudo como estagiário. O que que acontece? Por que que eu tô falando repetição? Que é uma dica muito importante. A maioria dos profissionais, ou dos estudantes, estagiários, assistam determinado tema, ou estudam determinado tema, e acreditam que assimilaram tudo, entenderam tudo. Ou, se tiver uma nova oportunidade, acabam não assistindo. Porque, ah, não, Diego, já vi uma vez, agora vou fazer uma outra coisa. Não faz isso. Repete. Tenta repetir. Repete aquele mesmo treinamento, aquela mesma palestra, aquela mesma conversa. Tenta repetir o máximo de vezes que você puder. Se você já fez 30 vezes alguma coisa, e você sabe que aquilo vai ser importante na sua carreira, que vão ter N alunos que vão vir com lesão de joelho, com lesão de ombro, buscando hipertrofia, buscando emagrecer, faz o máximo que você puder de repetição dos mesmos conteúdos. O que eu tô querendo dizer pra você? Em vez de você fazer um curso de treinamento funcional em janeiro, aí chega no meio do ano, você faz um curso de gestão. Chega no final do ano, você faz um curso de psicologia do exercício. Faz o máximo de cursos na mesma área. Tenta se tornar muito capacitado naquela área. Lógico, como eu falei no início, estudar é muito importante. Então eu sempre fiz muitos cursos com muita frequência. E cursos não necessariamente pagos. Tem muito curso gratuito, tem curso do CREF, tem curso talvez da academia onde você trabalha, onde você estagia, ou curso na própria faculdade. E lembra, repete, repete o conteúdo, repete, repete. Lê o livro, lê de novo, grifa o que for mais importante, fica repetindo. Aquilo que você ensinou pra uma pessoa, ensina pra outra pessoa. A repetição é uma marca do sucesso. Pode ter certeza disso. Quarta e penúltima dica pra você, treinador, obter o máximo de sucesso na sua vida profissional. Amor. Personal, se você no seu atendimento, na sua prática de vida diária ali, com os seus alunos, com os seus clientes, você não demonstrar o máximo de amor em cada momento com ele, pode ter certeza que você não vai chegar no máximo que você pode na sua profissão. pode ser, desde a hora de você pegar uma cordinha e colocar no pulley, coisas mais simples possíveis, que você pode fazer de qualquer maneira, mas que se você fizer de uma maneira diferente, uma maneira especial, você vai alcançar aquele teu cliente, aquele teu aluno, muito mais profundamente. você vai se tornar o principal momento, o principal peço, o principal momento do dia dele. Você está entendendo? Você precisa ter amor na forma como você fala com ele, na forma como você prescreve o programa pra ele, na forma como você atende ele quando não está no seu momento de trabalho com ele. Por exemplo, o Rafael treina comigo 3 da tarde. 5 da tarde, 6 da tarde, 7 da manhã, eu posso entrar em contato com ele, pra falar diversas coisas. Perguntar como foi o treino anterior, como ele está se sentindo, como vai ser o final de semana dele, como foi o final de semana. Isso tudo você demonstra carinho, demonstra interesse pela vida daquele seu cliente. E você que trabalha em qualquer área, vamos supor que não seja, ah, não é com cliente, não trabalha em sala, você que trabalha ali na academia. Isso é a marca mais importante. Você tentar atender todas aquelas pessoas que estão ali passando por você com o maior carinho, respeito, educação e amor possíveis. E pega lá no dicionário a definição de amor. Amor personal não é uma questão de vontade, você sente que ama alguém. Não é isso, o amor realmente não é isso, isso é paixão. O amor é decisão, né? É um verbo, né? Eu amo, tu amas. Então você tem que decidir fazer essa prática da sua vida ser contínua, diária. Então você vai ter que decidir, depois desse vídeo aqui, se for o caso, você entrar em sala ou entrar com o atendimento com o seu aluno de uma forma mais amorosa, mais carinhosa, que gere mais cumplicidade. Imagina que aquela pessoa que está ali contigo, ou aqueles alunos na sala coletiva, os alunos na sala de musculação, são seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão. Você tem que atender eles da melhor forma possível, ou melhor, atender eles como você gostaria de ser atendido. Isso em tudo. Desde o bom dia, até o exercício, até o pós-exercício, até o tchau. Tá certo? Agora, a última dica pra você, e a mais difícil de todas. O que é a última dica? Constância. Diego, o que é isso? Vai ser você, personal, conseguir reunir tudo o que eu falei, todos os dias, todos os momentos, na sua atuação profissional. Diego, isso é impossível. É verdade, isso é impossível. Mas o profissional que mais vai se destacar, o profissional que mais vai conseguir atender de uma forma diferente, e alcançar um cenário diferente no mercado, vai ser o profissional que faz tudo isso que eu falei, com a maior frequência possível. Ou melhor, o profissional que quase nunca deixa que uma dessas coisas diminua no seu atendimento, no seu caráter, na sua essência. Então, você vai ter que ser constante nas suas referências, continuar tendo elas e seguindo. Você vai ter que ser constante nos seus estudos. Você vai ter que ser constante na repetição dos seus estudos, na repetição do seu atendimento. Você vai ter que ser constante no amor. Ou seja, aquele dia que você tiver a tua vida pessoal toda virada de cabeça pra baixo, você vai ter que chegar lá e tentar agir, atender da melhor maneira possível, como você fez no dia que a tua vida estava perfeita. E você vai ter que levar essa constância todos os momentos, ao máximo que você puder. Eu costumo falar pros meus estagiários, pra minha equipe, meus profissionais, se você não puder ser nota 10 todo dia, você tem que tentar ser 9,5, ou 9, ou 8,5. É muito melhor do que você ser 9, 10, 5, 4, 9, 10, 3, 2. Você não pode ter uma oscilação tão grande. Você tem que ser constante, sempre ali buscando a excelência do seu atendimento, da sua parte técnica, da sua prescrição. A excelência na área científica, a excelência na gestão de pessoas, a excelência no atendimento, a excelência naquilo que você tem como seu principal ponto na carreira ali. Ah, Diego, meu principal é voltado pra treinamentos de emagrecimento. Meu principal é voltado pra treinamentos em grupos especiais. Você tem que ser constante naquela excelência, tanto na forma de falar, como na forma de prescrever. Unir a ciência com a prática. Unir esses dois mundos na melhor forma possível e com mais constância possível. Se você seguir essas 5 dicas, você pode ter certeza que a sua vida profissional vai alavancar de uma maneira que você não vai entender. Confira no que eu tô te falando, conta comigo pra qualquer ajuda, conta com o Rafa pra qualquer ajuda. E um abraço, espero ter contribuído o máximo com a carreira de vocês. Obrigado. Diegoão, muito obrigado, contribuiu muito com as dicas aí, eu tenho certeza que a galera vai adorar. Inclusive, gostou do vídeo? Dá o clique aqui pra curtir o vídeo e segue o canal. E aproveita e segue o Diego também no Instagram, que ele posta muita coisa de qualidade. Diego.abade, correto? Diego.abade, galera. Por isso aqui embaixo também no card. E até a próxima, pessoal. Um abraço, pessoal. Muito obrigado.